Hoje você vai aprender, hoje analisaremos o filme X-Men Apocalipse Eu posso provar pra você que esse pessoal da Marvel, DC Comics, Paramount Todo esse endosso de Hollywood só usam mensagens subliminares O que você vê ali no filme nosso, Homem de Ferro, que coisa interessante, já existia no passado Já trouxe um vídeo no canal falando a história de Tubalcaim Aí de repente você vê o Doutor Estranho, nossa o cara consegue praticamente abrir uns portais e ultrapassar os portais A história de Jack Parson, então sempre eles estão endossando as coisas Por exemplo, a história de Neil parar as balas com a mão é uma história da década de 90 de uma missa negra Onde um sacerdócio do mal ali parou as balas com a mão Então o tempo todo, por exemplo, como é o nome daquele vampiro versus lobisomem, crepúsculo Aí você vê lá o crepúsculo, o cara que é vampiro e o lobisomem É uma rixa entre lobisomens e vampiros Isso tem na missa negra Porque os lobisomens é uma manifestação de incorporação E são eles que estão ali em regência ao diabo Para impedir que esses magos, que são vampiros Porque os magos se alimentam de sacrifícios Possam deserdar Então tudo isso aí que você vê na mídia É inacreditável como tem semelhança aí com a realidade Inclusive o filme X-Men Apocalipse No qual nós vamos falar aqui agora Tenho certeza que você vai gostar Peço encarecidamente para deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar as notificações Extremamente importante isso, tá? Para você poder entender E vamos dar início, né? Para você ver aí sobre essa questão do X-Men Ah, e se quiser conhecer o meu trabalho Remover as amarras do sistema O meu contato pessoal Tem um link na descrição Tá com um preço acessível E 50% de desconto Você vai entender o que é o empreendedorismo de verdade Com resultados É uma coisa inacreditável Uma experiência para a sua vida Tá bom? Bom, vamos lá Começando aqui A primeira palavra que aparece, tá? No filme X-Men Apocalipse Logo no começo é mutantes O que é mutantes? A palavra correta é híbridos Porque é uma junção De um angelical de anjos caídos Mesclado com os seres humanos Dando origem a Néflins Esses Néflins continuaram a sua linhagem Chamados sim de mutantes Mas a tradução correta, original é híbridos Nascem com habilidades extraordinárias Com toda certeza Eu já vim falando aqui para vocês Eu produzi um vídeo Chamado Segredo da Imortalidade Onde eu falo para vocês que o sangue azul Porque o nosso sangue hoje é vermelho Devido ao ferro A oxidação do ferro O ferro conduz a eletricidade Mas não é tão rápido Como outros minerais Como o cobre Como o ouro Então o sangue Quando ele tem cobre Ele fica em uma coloração azulada E você tem mais respostas sensoriais Então consecutivamente Maior velocidade Maior reflexo Maior força E claro O Adão Primordial Eu já falei sobre o ouro monoatômico E sobre o sangue com ouro Então assim Os caras Inclusive eu coloquei aqui As descrições O Adão Primordial Carregava facilmente 5 toneladas Então é uma diferença Muito discrepante Do que é hoje em dia Quando você vê a estátua de Nabucodonosor É o que? É a humanidade Cada vez mais Cada ciclo Cada destruição ali Reconstrução A humanidade vai definhando Tá entendendo? Então nascem com habilidades extraordinárias Sim Os filhos dos anjos caídos Eles tentam manter a sua linhagem de pureza A pureza primordial do homem Mas ainda são crianças tropeçando no futuro Exatamente Quando o espírito é criado por Deus Ele volta para Deus Ou ele vai para os céus Ou ele vai para o inferno Ele não vaga O espírito que é concebido por Deus Ele é um espírito que tem uma escolha Agora o espírito que é criado por anjos caídos Esses seres que habitam Esses nefilins São seres que são pura maldade Ele já não tem escolha esses seres E é evidente Por serem seres novos Que eles vêm fazendo Todo tipo de atrocidades Como a gente viu O asteca, os incas Os rituais que esses caras faziam Mas ainda são crianças tropeçando no escuro Porque os nefilins não tem tanto conhecimento Mas tem os anjos Em busca de uma direção Porque todo mundo precisa de um propósito E esses seres também Não é diferente Precisam de um propósito Um dom muitas vezes é uma maldição É claro Está falando de Gênesis 3 Lembra que o nome do filme é Apocalipse X-Men Apocalipse Um dom muitas vezes é uma maldição E está retratando o que? A virilidade A força Ao super humano Que foi construído Baseado nesses seres Era malditivo mesmo Porque vinha tentando destruir A nossa humanidade Dê asas a alguém E ele pode voar Perto demais Do sol Quanto mais liberdade você dá ao ser humano Mais cagado ele faz Deus colocou uma coisa chamada cúpula Para impedir o ser humano de passar para cima Aqui a gente fala sobre terra parará por Uruplana Mas para você que acredita na bola supersônica da NASA É o cinturão de Van Halen Que impede o ser humano de transpassar Isso é o que? Uma medida protetora Às vezes protetora dos seres humanos estragarem a criação de Deus Ou das trevas que nós estamos no meio Impedindo elas de virem para cá De fato não sabemos É um risco a se pagar Então dê asas a alguém E ele poderá voar perto demais do sol Isso aí É a questão de livre-arbítrio Dá a ele poder Da profecia E ele pode viver com medo do futuro Exatamente Olha a história de Jonas e a baleia Por exemplo Ele recebeu o dom da profecia Você vai pregar falando direto com Deus Para o povo acho que de Ninive O cara não queria ir não Por quê? Porque é o futuro Ele sabia que ele ia pregar Então o cara vivia com esse Não, mas os caras destruíram a gente Então assim E ele pode viver com medo do futuro Inclusive Dá a ele o poder da profecia E ele pode viver com medo do futuro Porque as pessoas que enxergam profeticamente o mundo Elas entendem que o mundo não vai durar tanto tempo Então elas vivem com medo Dá a ele o maior dom de todos Poderes além da imaginação E ele pode pensar que nasceu para dominar o mundo Ninholt Ninholt por exemplo Ele foi um híbrido E alguém ali com grande poder Ele tinha de estimação dois leões Pegava os dois leões no braço Você vê estátuas dele com leões Ninholt por exemplo Tentou dominar o mundo diversas vezes Tentou construir uma torre Na verdade a tradição é torre Mas a gente interpreta como nave Porque o apóstolo Eu não lembro o nome do apóstolo Que esteve na antiga torre de Babel Dizia que você vê as montanhas como pasto As montanhas como pasto É praticamente 10, 12 mil metros de altura no mínimo Então praticamente É mais fácil ter uma nave voadora nos céus A 10, 12 mil pés Do que ter uma cidade Um prédio de 10 mil andares 10 mil andares não De um prédio de 10 mil média altura Está entendendo? Então assim E nós já falamos sobre as tecnologias de Gravitron aqui Então é evidente que poderia ser real Essa cidade voadora Ele pode pensar que nasceu para dominar o mundo Aí logo em seguida Pula para essa cena Pirâmide Sempre está relacionada às pirâmides do Egito Você pode pegar qualquer filme A gente pega Deus do Egito Transforma Tudo está relacionado à pirâmide Por que essas pirâmides Por que essas pirâmides são tão importantes para eles? Porque as pirâmides têm acesso ao submundo Onde estão os seres das trevas As pirâmides estão alinhadas nos pontos eletromagnéticos da Terra Para absorção de energia Elas são no formato piramidal Para que? Quando caindo, por exemplo Vamos supor Supor Que caindo o domo Ela quebre o domo Então ela tem ali Assim Não são As de hoje em dia não tem Mas era dito no passado Que a ponta delas era de ouro Para recepção de energia Então você vê Que ela é totalmente diferente Tinha um propósito muito mais assim Sombrio do que hoje Inclusive abertura de portais Para que esses deuses viessem para cá Não são deuses, são anjos Aí fala assim Vale do Nilo 3.600 antes da Era Comum Porque eles não querem falar de Jesus Cristo Então eles querem tirar Jesus Cristo biblicamente Vamos falar Mas não é antes de Cristo Por quê? Porque se falar que é antes de Cristo Então Cristo é veio Então você está afirmando isso no filme Mas uma coisa interessante nessa parte é o quê? Você vê obeliscos E esses obeliscos Já trouxe aqui conteúdo de Tartária Eles são fontes energéticas Por exemplo Você pegar a energia do éter Ou uma energia atmosférica É utilizando obeliscos Tem uma estratégia para você Arrancar essa energia Inclusive no Brasil Tinha no passado A Rússia Antiga Tartária Era obeliscos Eles armazenavam energia Para os obeliscos E a energia Era wireless power Depois mudaram aí Devido a Enfim Está no meu canal Eu explico a história Do porquê que boicotaram A energia Para Rá Para o Rú Livre Eu não posso nem falar essa palavra Eu já percebi Que também é censurado Então você vê que era para isso Aí depois nós temos o quê aqui? Um símbolo Aí você fala Mas que símbolo que é esse? Primeiro Você tem o símbolo da pirâmide E o que parece um olho Tudo vê no meio É uma interpretação de onda e simplista Pode ser Só que esse símbolo Aquele símbolo ali É o símbolo dos Vamos dizer assim Deuses sumérios Anath-Yahu Yahu Esses deuses mesopotâmicos Suméricos no passado Que são anjos caídos Se passando por Deus Inclusive tem esse Eu não lembro o nome Não é só Yahu É alguma coisa É esse da esquerda aí Ele criando Eles chamam de árvore da vida Mas não é árvore da vida Essa árvore É o DNA humano Eles modificam o DNA Aí criam esfinges Ser humano Cabeça de cachorro É através dessa árvore Não me pergunte Que eu não faço nem ideia Que é isso A gente especula Pelo dado a informação Que a gente tem E o curioso fato Que esse símbolo Do Egito antigo Dessa águia Com as asas abertas É o símbolo De todos os outros países Você vê por exemplo Eu não posso ficar falando aqui Mas os Estados Unidos É esse símbolo aí Então você vê que eles dominam O mundo do mesmo jeito Tá Aí você vê Em Sabanur Sabá é sábado Na verdade Eles estão falando o que O diabo Ele quer Ele quer tudo Que Deus tem Então no sábado Eles estão adorando O que As trevas Por que ele está adorando As trevas Porque você vê A imagem de duas serpentes Mas tem mais ali Na próxima cena Depois dessa aqui Você vê Eles adorando A serpente E lá em cima Alguns híbridos A foice Representa a morte E esses híbridos Com cabeça de cachorro Que eu venho falando aqui Que é o processo De hibridização Dos neflins E o povo Prostrado de joelhos Adorando no sábado Porque eles Tomavam conta De tudo Aí você vê As pessoas Usando Eles colocaram aqui Como se fosse Uma joia Um capacete de joia Representando Cabeça de cachorro Mas não é bem assim Basta você ver As estátuas Que eles eram De fato Eles tinham Cabeça de animais Aqui eles tentam Maquiar E o olho Tudo vê No centro da barca Que está sendo carregada Então você vê Nitidamente A intenção Do olho Tudo vê A intenção Do que eles querem Passar A mensagem Que eles querem Passar Aí de repente A gente vê O que aqui Uma esfinge De ouro É uma versão Talvez De êxodo De Moisés Do bezerro de ouro Representando o que A adoração As trevas Já que por exemplo Moisés subiu no monte Sinai Para receber os mandamentos De Deus E voltando O seu povo Por demorar muito tempo O seu povo Estava adorando Tinha construído Um bezerro de ouro Para adoração Muitos dizem Que é touro de ouro Bode de ouro Bezerro de ouro De fato A tradução Não sabemos Mas basicamente É isso Eles mostram Essa adoração Representando Que esse povo Que saiu do Egito Ainda existe Fazendo mal A semente do mal Não foi dispersada Tanto é que Não está aí Então eles mostram isso Aí de repente Você tem essa cena Desse aqui É o vilão Por exemplo Lá do X-Men Apocalipse E esse vilão Aqui Ele está usando Tubos Conectando Está conectado Tubos Na cabeça dele Esses tubos Além de fazer Mantê-lo vivo É uma tecnologia Que era Que era semeada Por deuses Por anjos caídos Então os anjos Tinham acesso Não à comunidade Em si Então você vê Que eles estão usando Isso aí E claro Pela idade Do cara Já viveu Muitos anos Milhares de anos Aí você vê Novamente Simbologia Ocutista O tempo todo Você vê O que parece Uma nave voadora Olho direito Serpente A gravata E essa gravata Tecnológica Você vê Que o amparo O amparato Que essa mulher Está vestindo O homem Não sei É algo Tecnológico Aí de repente Você vê O processo De hibridização Por que o processo De hibridização Porque vai lá No filme O cara vai lá E corta A barriga Da pessoa E a barriga Cicatriza Automaticamente Como que isso É possível O corpo humano Ele não é Dessa maneira O corpo humano Ele demora O sistema Imunológico Nosso é lento Antigamente Quando era Ouro Monoatômico Nosso corpo Um corpo Primordial Realmente Era instantâneo Então o que aconteceu Nós perdemos Esses privilégios Devido aos pecados E iniquidades Devido ao dilúvio E aí Eles tentam Fazer com que Esse novo ser Que eles estão criando Também Consiga Ter o corpo Regenerando Muito rápido Aí eles usam Os efeitos Dos largatos Dos répteis Para que? Para regenerar Mais rápido Aí você vê Agora reinará Eternamente Porque o desejo Desses anjos Caídos Esses nefilins E híbridos É não morrer Porque morrendo Enfrenta o julgamento De Deus Então eles querem Estar eterno Na terra O desejo Desses caras É puramente Eternos É puramente Assim Quero ficar na terra E ficar o máximo Que der É o que os caras Desejam Aí você vê O ritual Eu já falei Sobre o ritual Babilônico Que é o que? Eles fazem transposições De corpos O cara por exemplo Morreu de uma doença Alguma coisa Eles vão lá O corpo está quente ainda Eles fazem um ritual Para colocar um demônio dentro Para que o demônio possa Usufruir daquele corpo Em um curto período de tempo Esses rituais Sempre existiram Na Babilônia Antiga Só que tudo parece Neste caso aqui Eles conseguiam trocar Fazer com que Aquele cara Ise para o outro corpo É uma coisa bem complexa Mas parece que Eles conseguiram também Aí mostra Que começa a transferência A gente fala Sobre biocorpos E de repente Todos os sacerdotes Com cristais Eu falo sobre O poder dos cristais O ouro Tem um propósito E você vê lá A ponta da pirâmide Ela é de ouro Para poder transmitir A absorção De transmitir E enviar energia Aí ela é ativada E você vê Que o ouro Ele é esculpido Para que o circuito Eletrônico funcione É um desenho Baseado em circuitos O circuito Vai descendo Pela pirâmide Já vim falando Para você Sobre o circuito negro Que é feito com ouro Os caras tinham acesso A isso E de repente Começa o processo De transição Desse cara Que está velho Para um corpo novo E aí você vê Como funciona A tecnologia Do passado Inclusive A sua direita Esse líquido É ouro monoatômico Que é o que? É o sangue dourado Para que dá mais força Mais viruldade Mais intelecto É o ouro monoatômico Que faz com que o ser humano Viva praticamente mil anos Não é que dá para fazer isso Hoje em dia Mas no passado Era assim Então você vê Que está lá sendo preenchido E a tecnologia Neste ouro Está sendo absorvida E enviada E enviada lá Aí você vê O processo de tecnologia Que eles tinham No passado É aquilo que eu venho Trazendo para vocês E a transição De corpos A gente chama de Transmórfico Ritual babilônico Biocorpos Que é o que? Eles têm um processo Que eles Colocam o ser Dentro de outro corpo É algo inexplicável Inclusive O filme Frank Stein O novo Mostra isso Eles criam Corpos casulos Para que demônios Possam entrar E vai lá Fazendo essa transição Dos corpos Para que esse ser Possa reinar Aí tem claro Por exemplo Existe uma sabotagem É um filme Vai ter lá O seu enredo Mas o curioso fato Que eu queria trazer Aqui para vocês É isso aqui Logo quando essa pedra Cai Essa pedra que vai Lá para baixo Ela tem um desenho E esse desenho É um desenho De como eram As torres no passado Quando se recebia A energia dos obeliscos Quando se recebia A energia Chamada wireless power Inclusive no Brasil Tinha essas torres Olha o tamanho Dessa torre É muito mais Do que 20 metros Não é convencional Não é padronizada Pelo Brasil Você não tem um transformador Você não tem ali A resistência Não tem nada Você tem Olha Parece uma antena Parabólica gigante E era assim Que recebia energia E tinham Eles vendiam Energia livre De alguma maneira Então assim Isso saiu do controle Eles mudaram E aí você vê O desenrolar Da história Inclusive o fato Desses filhos Desses anjos Terem o corpo Todo mutado É porque As primeiras Hibridizações Não deram certo Aí você vê Um ser humano Com três olhos Porque eles tentam Fazer isso Esse processo De hibridização Três olhos Representa A abertura Do olho espiritual Então a todo momento Eles tentam fazer isso Aí claro O desenrolar Da história Tem desabamento De pirâmide Não sei o que E o processo De hibridização Babilônico Que eles vão fazendo E você vê Nitidamente O que Esses obeliscos E muita gente Acha que esses obeliscos Ah enfeite Ah os caras Tem obelisco A toa Não Não é o enfeite Os caras Isso aí Era usado Como fonte energética Isso aí Tinha sua finalidade Captava energia Você tinha o ar de espal Com aquelas antenas Que eu cheguei Até a mostrar Que essas antenas Captavam essa energia Dos obeliscos Então você vê Que os obeliscos Eles transmitiam Essa energia Para as cidades Aí tem lá As suas proteções O filme vai desenrolar Mostra Começa um processo De mensagens Subliminares Aí mostra as pirâmides Num ponto de cima De alta tecnologia De repente mostra Num curto frame O olho que tudo vê O ouro bóloso Para quê? Para você ver E entender Que eles estão falando Ali da linhagem Do diabo E estão falando Do apocalipse bíblico Aí de repente Mostra as colunas gregas Sobre os nefilins Aí mostra Num curto período De tempo Olha só A imagem De Cristo Jesus Mostrando assim Que ele foi Crucificado Aí vai só De mensagem Subliminares Você fala Por que está Apocalipse? É que o cara Usou esse nome Só para atrair Fieis? Não Tem a imagem De Cristo Lá no meio Do filme Então nós temos A imagem Do meio Do filme Você tem A Mona Lisa Que é um quadro Que dizem Está encarregadíssimo De mensagens Subliminares Você tem Novamente Esse aqui Chamado de Sol negro O motivo Desse sol negro Praticamente Rituais das trevas Quando o sol Ficar negro As trevas Prevalecerão Sairão Dos confins Da terra Então tem esses Rituais Passa pela história Do bigodudo E a história Do bigodudo Já falei que ele Ganhou a guerra Ele não perdeu Então assim Tudo mensagens Subliminares E olha só A águia Do bigodudo É como eu falo Esses caras Nunca perderam a guerra Aí pula Para aquela delícia Gelada E vai para cá Como sabem Mutantes foram descobertos A paz se transforma Em caos Pis Tândido de caos A paz se transforma Em caos Embaixo A palavra Pan Parará Poruru Demia Em Paris Então você vê Que eles já estavam ali Carregados de mensagens Subliminares Inclusive Paris sofreu demais Com isso Então você vê Mas aí Eu até falei A palavra Negócio Mas é Pandemônio Peço perdão Sofreram demais Com isso Aí você vê Durante os acordos De paz É a história Que estava se passando Aí Mas se tornou Símbolo De uma nova era E aquilo que eu falo Ah mas nova era O cara usou ali Para falar Que é uma nova era De mutantes Não Não é nova era De mutantes Não meu irmão Olha o sol negro Aqui É o culto Helena Bravaski Sol negro Olha aqui Ouro bolos Tudo que ela prega Os caras estão colocando O begodudo Então tudo que ela pregou Eles colocaram Aqui no filme Então quando eu falo Que se tornou Símbolo Da nova era É a nova era De aquário Essa que é o termo Que os caras usam Nova era De aquário Talvez para você Não seja tão importante Assim Aí é claro Tem ali Anjos caídos Demônios Não sei o que E vai desenrolar A história A qual eu vou trazer Mais mensagens Subliminares Aqui para você Mas de antemão Eu só queria passar Para você Essas mensagens Subliminares Para você Entender Sobre o que Que se passa Nesses filmes Realmente É um filme Carregado De mensagens Subliminares E a todo momento É tratando Da Bíblia Tratando Do adversário Porque é essa A verdadeira história Da humanidade Tá bom Peço para deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar as notificações Essa é a primeira parte Do vídeo E também Conhecer o meu trabalho Tem um link aqui Na descrição Tenho certeza Que você vai gostar Eu sou Roberto Volso Ficando por aqui Forte abraço